E esse mando de jogo... São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13. Esse mando de jogo, então, no Morumbi, pra final, é só pra inglês ver? Só pra disfarçar? Eu creio que sim. Você acha que tem coisa nos bastidores aí pendendo pro Flamengo? Violentíssimo. É, né? Rapaz. Mas, ó, o Flamengo que eu te maço. Foi antes ou depois dele beber que ele falou isso? Não, não. Ele não bebe. Não, não sei se ele não bebe, eu não vou falar aqui, eu não posso revelar a fonte. O jornalista tem o direito de não revelar a fonte. Lógico que sim, eu só quero saber se o cara tava borrado ou não. Não, 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 não. Ele tava sóbrio. Sóbrio, sóbrio. E é um cara que entende de bastidores. Demais, demais. E depois ainda, ah, eu vou confirmar, depois do programa eu vou ligar pra ele de novo, vou, rapaz, olha isso, pá, 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 ele vai, trava, gravar. A Anacra tá desesperada aqui porque o São Paulinho tá aqui, ó. Ai, não, não. Fala na ação rubro-negra, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, Marcelinho falando baboseira e provavelmente o jurídico do Flamengo vai acioná-lo depois dele acusar que o Flamengo vai ser favorecido nessa final da Copa do Brasil. Bem complicada essa situação, depois ele provavelmente vai ter que se explicar em relação ao Gabigol, a festa dele, né, muitos protestos e no final da festa rolou até mesmo bala de borracha. Falando sobre o Landim, ele foi no Ninho do Urubu, fechou ali as portas, conversou particularmente com o Sampaoli e mais uma vez deu respaldo, até porque a gente sabe, né, como o Landim gosta do Sampaoli. Sampaoli respaldado e falando sobre Pedro e Pablo Fernandes, os dois chegaram ao acordo nos tribunais e esse caso está encerrado. Essas e outras que vocês encontram agora na Flágeno TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. E os torcedores do Flamengo, 30 deles, foram lá na festa do Gabigol e protestaram bastante porque não enxergam que é o momento ideal para ter uma festa. Nessa festa, o Gabigol lançou a sua nova música, tiveram ali a presença de jogadores do Flamengo, né, Gerson, Pulgar, Pulgar que teve o carro quebrado por torcedores, pelo menos o Globo.com, ele divulgou isso, e o Gerson que foi muito xingado depois da sua chegada. Torcedores bateram ali em placas metálicas que estavam colocadas fora do estabelecimento para delimitar, né, não deixar nenhum torcedor invadir a festa. A polícia militar estava presente também e vocês viram no começo do vídeo que rolou até bala de borracha no final desse protesto. Finalizada a festa do Gabigol, o Botafogo está ali se preparando para jogar contra a gente na partida do fim de semana, vai ser uma partida dificílima, espero realmente que o Flamengo consiga desempenhar um papel diferente das últimas partidas, e esse protesto na festa do Gabigol, uma festa particular, a sua opinião é importante, será que está correto os torcedores irem na festa dele protestar? A princípio não houve nenhum tipo de violência, o problema foi mesmo o carro do Pulgar que foi quebrado ali, Pulgar que é um jogador que, dos jogadores que estão jogando para mim, é um dos únicos que não dá nem para cobrar ele, porque ele está realmente jogando um bom futebol, assim como o Bruno Henrique, mas no restante dos jogadores todo mundo tem deixado a desejar. O Luiz Araújo também estava vendo bem, mas infelizmente se contundiu. São poucos jogadores que se safam ali desse elenco do Flamengo, que consegue ali ter um prestígio ainda com a torcida, e a festa terminou e começou dentro do salão de festa, de uma forma ordeira e tranquila a mais, do lado de fora, com bastantes protestos. E agora falar sobre essa gravíssima acusação que fez o nosso ex-jogador Marcelinho Carioca, que a gente sabe que ele tem uma mágoa muito grande dentro do peito dele, porque o Flamengo vendeu ele para o Corinthians na década de 90, e depois ele se tornou, sim, um dos maiores jogadores aí que já tiveram no Brasil, pelo menos chutando falta. O cara era muito bom, mas dessa vez, para mim, ele deu uma vacilada, e acredito eu que o jurídico do Flamengo vá estar de olho nessa situação que vocês viram no começo do vídeo. Uma gravíssima acusação, ele falou que nos bastidores está sendo armado um esquema para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, que uma fonte disse para ele que está tudo já esquematizado. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar numa situação dessa. A gente sabe que o jogador é muito magoado com o Flamengo, mas diante disso, já que o jurídico já agiu em outras situações, acredito eu que nessa também, o jurídico do Flamengo, a pessoa ali do Dunches, ele vá se movimentar e fazer alguma coisa ali, porque realmente é uma grave acusação, uma acusação que bota em xeque a Copa do Brasil, a CBF, e toda uma competição onde temos mais de 50 clubes participando do começo e no final sobram dois. Acredito eu que se fosse realmente um esquema para o Flamengo vencer, pelo menos os caras iriam esquematizar corretamente, colocar a final no Maracanã e não no Morumbi. Mas o Marcelinho, que é muito magoado com o Flamengo, falou que isso se deve para apenas disfarçar ali o esquema que está sendo feito. Bem complicada essa situação, queria saber a sua opinião, coloca ela aqui nos comentários, porque ele falando sobre isso vocês já viram no começo do vídeo. Galera, o Landin foi lá no Ninho do Urubu, fez uma reunião de portas fechadas com o Sampaoli e mais uma vez deu respaldo ao treinador. Mas no meio dessa situação toda surgiu o nome do Carvajal por um repórter lá de Portugal. Carvajal para vir para o time do Flamengo na temporada seguinte. Sendo que, galera, o esquema tático do Carvajal é 3-4-3. É um esquema que já não deu certo no Flamengo jogar com três zagueiros. É um técnico, mais um, que chegando, os jogadores têm uma máquina de moer técnicos ali dentro. Já deu para perceber isso. O Sampaoli é um que está sendo moído e não vai ficar para o Flamengo para a temporada que vem, muito provavelmente. Essa notícia já foi divulgada há um tempo. E trazer um técnico de Portugal, o Carvajal, será que não é mais do mesmo? Essa insistência de trazer técnico de Portugal, que já não deu certo, só deu certo com o Jorge Jesus. Será que a gente precisa manter mesmo essa gana de ter técnico de Portugal? A gente já sabe do esquema técnico do técnico. Aí ele chega aqui, começa a botar três zagueiros, aí não dá certo. Aí vai falar que a culpa é do técnico. A culpa é de quem o contratou. A culpa é de quem sabia que ele fazia um esquema tático desse e contratou o técnico para cá. Então, eu não vejo o Carvajal salvando a lavoura aqui no time do Flamengo. Difícil a situação que a gente está de técnico. O Sampaoli está garantido. O Landim foi no Ninho do Urubu, foi lá para mostrar presença em momentos de crise e fechou ali as portas, se reuniu com o Sampaoli e garantiu ele no cargo. A situação do técnico de Sampaoli, a gente sabe que não está fácil. É um técnico que é muito afastado dos jogadores, não troca ideia com os jogadores e os jogadores se sentem ali meio isolados, né? Sem essa comunicação, o relacionamento muito frio com o técnico. E a gente vê que dentro de campo, o Flamengo está ali como se fosse um bando em campo. A gente vê ali que o Flamengo se salva em lampejos, em jogadas ali individuais, por qualidade individual dos jogadores. E, numa forma geral, não existe um conjunto dentro de campo. Existe ali os jogadores de uma forma desorganizada. Então, não enxerga o futuro do técnico de Sampaoli. O Landim é fã dele. Conforme eu já falei no vídeo de ontem, ele vai ser mantido. E a gente fica naquela expectativa, né? Tomara que tudo dê certo, tomara que tudo se resolva até a final da Copa do Brasil e a gente conquiste mais esse título. E um ponto final, pelo menos na parte judicial. Porque, na parte do campo, aquele soco que o Pablo Fernandes deu no Pedro repercutiu para o restante da temporada. Porque, desde aquela situação, o Flamengo não foi mais o mesmo dentro de campo. Mas, fora de campo, o Pedro, através da sua defesa ali, ele e os seus advogados de forma online conversaram lá com o Pablo Fernandes. O Pablo Fernandes que foi ao tribunal em Minas Gerais. E lá ele conversou, pediu desculpa para o Pedro. O Pedro aceitou as desculpas e foi encerrado esse caso judicialmente. Mas, conforme eu falei no começo da matéria, prejudicou e muito o Flamengo nessa temporada. Para mim, aquele foi o ponto crucial para o Flamengo começar a desandar, principalmente depois da chegada do técnico Sampaoli. O próprio Pablo Fernandes conversou com o Clube Esporte e abrindo aspas para o que ele disse. Simplesmente foi uma fatalidade que ocasionou um prejuízo para muita gente, em especial para mim e para o Pedro. Tive hoje a oportunidade de pessoalmente pedir desculpas e está tudo esclarecido. Penso que foi um momento justo para finalizar essa situação, disse o ex-preparador do Flamengo, Pablo Fernandes. Então, caso encerrado entre os dois da forma judicial.